Olá a todos, astronautas de boteco, homebox, osciloscópio HEMTEC, tá pessoal? Chegou hoje. Vou puxar esse plástico aqui, que tá mais fácil de tirar com a mão. Vou mostrar o passo a passo aí pra vocês. Osciloscópio 2 canal, 150 MHz. Vou botar o embrulho pro lado aqui, aí a caixinha pessoal, que bonitinha a caixinha da HEMTEC. Aqui nós vamos passar na Vale. Então tá aí pessoal, olha só. Devagarinho eu vou mostrando pra vocês o que vem junto. Possivelmente manual, algumas instruções, questão de garantia, não sei. Aqui vem uma sonda, não sei dizer ainda. Vamos ver, não tem nada marcado. Depois a gente verifica melhor, com mais atenção. Aqui tem um cabo BNC, jacaré, outro BNC jacaré. Aqui tem um cabo de força daquele padrão horroroso que a gente não utiliza aqui no Brasil. Aqui tem mais um cabo USB, um cabo pra dados. Mais um cabo de impressora, parece. É bem robusto, bem parrudão. Vamos puxar esse trem aqui de dentro. Bem embaladinha. Embalagem vazia lá de fundo. Vou botar o embrulho pra trás aqui. Vamos olhar pra cara do bicho. Bem embaladinha, bem bacana. Gostei. Bem legalzinho. Vamos ver como é a melhor forma de desenbrulhar. Esse aqui não tem canal isolado, tá pessoal? Então se vocês não tem um transformador isolador, né? Isolamento galvânico na bancada de vocês. Aí eu oriento vocês tirar, no caso, o pino terra ou utilizar um cabo que já não tenha o aterramento, digamos assim. Esses cabos três pinos, né? Aí eu utilizo um cabo com dois pinos só. Dois no cubo, né? Que vai na tomada. E aí não tem problema. Agora eu vou mostrar pra vocês. Vamos puxar ele pra fora aqui. O bicho é pesado, cara. Legal. Tá rudão. Diferente do Finercy, né? Que tá lá de fundo, lá a gente já vê, né? Bem diferente. Aqui ele tá com a fitinha no canto aqui, ó. Pra eu poder tirar. Enfim. Bem bonito. Bem legal. Não sei se vocês conseguem ver bem aí. Deixa eu desligar o flash. De repente melhora um pouquinho. Olha só. Que da hora. Vamos ligar esse cara aqui pra ver como é que é. Aí, ó. Aqui tem uma alcinha também, ó. Pra transporte. Show de bola. Ele é parrudo, hein, gente? Ó. Achei bem bacana. Bem parrudo. Ó. Tem uns pezinhos aqui pra trazer pra frente. Ele fica inclinado. Fica melhor ele usar. Eu não vou utilizar esse cabo aqui, tá, pessoal? Vou utilizar outro. Tá? Nem vou tirar daqui. Vamos ver uma coisa aqui. Ele vem só com uma ponteira de prova. Deixa eu deixar as coisinhas lá, até porque. Não vai fazer muita diferença. Vou lá. Deixa eu desenbrulhar aqui. Tô com pouco espaço. X1, X10. Eu quero ver o que tá escrito nela aqui. X1, X... Ah, tá ruim pra ver aqui, pessoal. Eu tô... Tô no escuro. Então eu vou ligar aqui, porque senão eu não vou conseguir, ó. Aqui pode atenuar. X1 pra esquerda. X10 pra cá. Terra. Clipezinho. Pode tirar aqui também. Pró. Xinha duro de tirar. Ó. E é isso, tá, pessoal? Ele é bem parrudo, cara. Que legal, cara. Deixa eu pegar um cabo de força aqui, pessoal. Eu não tô com o meu isolamento galvânico aqui. Eu botei, eu montei um transformador toroidal dentro de uma caixinha de estabilizador antigo. Vocês podem fazer a mesma coisa. Eu mandei enrolar na Toroides do Brasil. Isso já faz, acho que, quatro ou cinco anos já. Nem lembro o preço que eu paguei, ó. Aí você só tira o terra, ó. Que é o pino do meio, tá? E utiliza, no caso, o cabo normal, tá? Eu vou fazer isso. Aí vocês podem trabalhar tranquilamente aí, que vocês não vão ter problema. Tem que pegar um outro cabo, porque esse aqui não vai ter espaço ali, é 90 graus. Mais esse de tarde. Então, tá aí, pessoal. Já tô com ele na tomada, tá? Tirei o pino central do cabo que eu coloquei. Olha, ele acende todo colorido. Que bacana, né? Aqui eu tenho um toroidal. Ele é só 220. Olha só que bonito. Né? Só deixa eu me achar nas funções dele. Até porque eu fiquei de lado agora, pra mim, ficar meio ruim, no caso, trabalhar dessa forma. Então, só deixa eu me achar aqui. Só quero entender ele. Deixa eu tirar o dois. Como é que eu faço? Tá. Então. Deixa eu ver aqui. É, eu vou ter que me achar primeiro. Não sei se eu vou conseguir fazer as leituras pra vocês aqui, tá, pessoal? Mas é só pra me achar primeiro. Olha a curva lá. Faz da segunda aqui. Tá, tava pegando meu dedo aqui. Se eu quero me achar aqui no volts vivo, eu acho que eu tenho que fazer aqui. Eu acho que é isso, pessoal. Tá? Eu não me achei muito bem nele aqui agora, de bruma no momento, que tem o trigo. É isso aí. Tá? Uma tela bem bacana, né? Então, é outra ideia de traço, né? Comparável, no caso. Sem sombra de dúvida, né? Com o finer, se lá, vou ligar de fundo, ó. Os dois são bem vivos o traço, né? Mas esse aqui ainda cativa mais, né? Sem sombra de dúvida. Tá, pessoal? Então, é isso. Aqui eu vou botar na lampada em série. Vamos tentar fazer uma leitura aqui. Vou botar direto aqui na secundária dele. Até porque... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui com o clipe. Não sei se vou alcançar. Eu não vou alcançar. Então, vou ficar um pegado. Só se eu tirasse. É. Enfim. Vou ficar... Devendo pra vocês aqui de transformador. Então, aqui eu vou desligar. E vou usar aqui mesmo, ó. Só deve ir muito e me embolado esse... Esse cabinho aqui. Eu primeiro vou me familiarizar bem. Só pra mim não cometer nenhuma garrafa, nada, né? E aí era isso. Então, ó. Coloca. Um garrafinho. E aqui. E terra. E aí aqui ele vai dar pra nós. Uma quadradinha, ó. Vou achar melhor. Olha só que legal, pessoal. Deixa eu te ajustar isso aí. É ousa aqui. Deixa eu me achar aqui. Aqui o consigo. Tá. Vem me achar o stop e o 87, o 1 o 87. A gente vai buscar por conta. É legal. Vou te abrir. Ó. Fechar. um pouquinho vai mexendo vai se atualizando né pessoal a primeira vez que eu pego ele o medo maior é de errar fazer alguma bobagem enfim porque eu tô acostumado com o outro né é só para mim me familiarizar primeiro mesmo porque o intuito desse vídeo aqui é só mostrar para vocês né a nova aquisição aí ó forma de onda eu consigo baixar vou fazer o básico para vocês aí vou abrir um pouquinho aqui não sei se aparece bem né no mar né pessoal um testezinho básico aí para vocês tá pessoal então aqui tá funcionando né tá tudo certo né vou habilitar o doido aqui e tirar esse um aqui eu não sei se tem que esperar eu acho assim mas não sei lá aí que eu saí tá entendi como é que faz coloquei mas já puxou direto lá também é a mesma coisa né é o dois volts só que aqui é o seguinte pessoal como eu não me achei muito bem assim já de início sabe nas funções dele primeiro eu vou me familiarizar para não fazer nenhum não cometer nenhum agafe nenhum erro né que se torne irreversível então é isso tá pessoal espero que vocês tenham gostado espero que tenha sido muito útil e fique como sugestão no caso de ferramenta para vocês esse osciloscópio aqui né 150 mega para 100 mega né comparado finish com rantex sem sombra de dúvida rantex tá na frente né a gente já vê até no peso do produto enfim né ver que é uma coisa mais robusta e tudo mais né bem elaborado acabamento bacana super recomendo para vocês aqui eu só vou mexer nas funções depois eu volto no outro momento e aí eu mostro a cdc para vocês aí com leituras e tudo mais o vídeo mais completo de repente mostrando as funções aplicação e etc né mas o traço de ambos é bem vivo né mas esse aqui ele é muito mais parrudão e carudão ó realoquei aqui para mostrar aqui uma uma questão para vocês pessoal junto aqui com os anelzinho que você pode escolher para botar na ponteira lá né vem essa chavinha aqui que eu já vou explicar a utilidade dela inclusive vou mostrar para vocês caso esteja acontecendo no soloscópio de vocês aí né tá então ó essa daqui no caso são só as características lá os dados né aqui ó se você perceber tá escrito lá pp 150 b 150 megahertz tá modelinho da ponta né então aqui do lado esquerdo ó aqui ó um x do lado direito até noção aqui ó 10x tá olha um bolo cabo na mão aqui ó vamos ver se consigo mostrar ó então ali em cima tá dizendo assim ó um x 150 volts né embaixo tá dizendo 10 x 300 volts embaixo embaixo cat 2 certo pessoal ele já tá acertado aqui não vou entrar em muitos detalhes tá mas é só para ajudar de repente alguém tenha né ó aqui ó no caso ele tá gerando uma onda quadrada aqui ó tá de 5 volts né então já tá na casa ali de 5 volts por divisão ó cada quadriculado desses aqui é 5 volts ó tá então eu deixei só no canal para não confundir vocês tá vamos botar para 10 volts ele vai diminuir a metade do quadriculado só que não é esse o detalhe eu vou aumentar aqui ó ó vamos botar para 2 volts olha só como é que ficou essa forma de onda aqui pessoal ó e é bem fácil de confundir tá principalmente para quem não tem prática né então no caso ó se você olhar do lado esquerdo aqui ó ela tem uma rampinha né e aqui embaixo também ó uma rampinha certo essa rampinha no caso significa vou abrir aqui ó para vocês verem com maior clareza ó de repente eu tirando aqui ó o flash do telefone acho que fica melhor vou abrir ó olha só essa rampa ó ela não tá quadrada ela tem uma uma rampa lá tá vendo ó começa na metade aqui do quadrado lá em cima ó esse lá em cima aqui ó é o ajuste que a gente vai fazer na sonda se você observar ali ó tá na sonda lá a gente tá pegando de lá né cinco volts um quilômetros né e aqui ó ó ele tem essa chavezinha fenda ó então deixa eu pegar colocar que tomei baseando aqui no caso pela então mostrar na íntegra para vocês lá ó ó eu vou girar para esquerda mas é indiferente aumentou e aí ela começa a baixar ó aí você tenta deixar assim o mais quadriculado possível ó porque a mão da quadrada se você continuar girando ela vai aumentar se você girar para direita olha só o movimento da minha mão também lá ó então funciona dos dois lados né então aqui ó o ideal é vocês deixar o mais quadrado possível certo aqui ó vocês colocam o osciloscópio no ponto né exato que deveria ser ó então agora sim a gente tem uma onda quadrada né vamos dividir né dividir não perdão vamos baixar né deixa eu dar uma baixadinha nela aqui ó a gente tem ali ó 4.8v ó por divisão certo então aqui agora no caso essa sonda ela já tá ajustada com 100% de precisão aí que a gente pode fazer as leituras e tudo mais tá fica só esse detalhe que eu não tinha conseguindo mostrar aqui também né e depois do vídeo não tinha me dado por conta porque na empolgação ali né então só queria deixar aqui como um registro para vocês e para quem tem dificuldade no caso né funciona da mesma forma com o osciloscópio finner se tá a diferença que esse osciloscópio aqui tá ele não tem ó esse aqui tem ó tá vendo né para você encaixar aqui vamos assim né ó a garrinha aqui da sonda né já esse aqui da finner se não tem tá mas nada impede de você pegar o gerador jogar 5 volts um quilo hertz aqui entendeu e aí você ajustar diretamente lá na ponta de prova possivelmente vai tá lá né o trimpotezinho ou ele vai tá aqui na ponteira aí vai depender da ponteira pessoal indiferente do osciloscópio eu preciso fazer em todos os canais não tá você precisa fazer em todas as ponteira que você vai utilizar no osciloscópio ok fica só isso aí então como ressalva para vocês aí espero que vocês tenham gostado fica aí no caso como sugestão de ferramenta para quem queira no caso adquirir né super recomendo né e agora é aprender mexendo as funções dele aí para não fazer nenhuma gafe né porque daí se torna irreversível beleza pessoal só por isso eu vou deixar assim mesmo é só um box jogo rápido mas né ficou agradecido a todos que de uma maneira ou outra vem contribuindo para o canal aí valeu E não te esquece da like aperta o sino comenta é curto compartilha para ficar por dentro da novidades do canal em breve vídeos relacionadas aletrônico é pra vocês valeu com esse novo carinho aí